Graça e paz amados de Deus, como é que vocês estão? Vocês estão no meu, no seu, no nosso ponte teológico e se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, dois segundinhos aí, aqui embaixo né, isso pronto, tá escrito, ative o sininho das notificações, dê o like, compartilhe aí, comente pra você ajudar a engajar o canal deixa eu acertar aqui esta câmera, isso, acertei, muito bem, e se você ainda não está nos apoiando isso, nos dê essa força aí, apoia o nosso canal, o link das inscrições está aqui embaixo e você que nos apoiar, nós estaremos direcionando você a um grupo do WhatsApp pra gente poder ir trocar figurinhas, ok? e você poderá também, a partir do momento que nós chegarmos a um determinado valor lá na plataforma do apoia-se, você estará concorrendo a um livro de teologia mensalmente isso, o nosso grupo está crescendo, então nos abençoe, a partir de 5 reais você pode estar abençoando o nosso canal, você que entende que esse canal é importante, relevante, está acrescentando na sua vida, está abençoando a sua vida de outros irmãos, ok? e vamos falar dessa obra aqui, ó Maravilha de Deus, Deus é bom Teologia Sistemática do Wayne Gruden da editora Thomas Nelson, em parceria com a Livraria Família Cristã por aquilo que pareça, eu não tinha nenhuma eu não tinha Sistemática do Gruden ainda, estava no meu radar a Sistemática Exaustiva da editora Vida, né? Vida? é, acho que é Vida mil e poucas páginas estou com mais de mil páginas e eu sempre adiando, a compra sempre adiando mas como estava um dia barato demais essa Sistemática dele aqui, que é resumida me parece que é uma Sintese da Exaustiva porque essa aqui tem setecentos e setecentos e noventa e uma páginas ou seja, quase oitocentas páginas e a outra obra com capa dura e tal, essa aqui é a brochura, né? tem mais de mil pouco mais de mil páginas então duzentas páginas a mais então, pra quem não tem nada você já ouviu aquela expressão? em terra de cego, quem tem o olho é rei pra quem não tinha nada então aproveitei muito barato, comprei essa obra aqui até porque eu estou estudando ou melhor, estou escrevendo um livro falando sobre arminianismo, calvinismo e tal e eu queria como fonte consulta bibliográfica pesquisar aqui o que fala com a ideia de Gruden eu já sabia que ele é calvinista mas eu quero dialogar com ele no meu livro, ok? então temos aqui atrás aqui dito aqui o seguinte da editora em teologia sistemática ao alcance de todos o renomado teólogo Wynne Gruden explica de maneira acessível as temáticas que todo cristão precisa saber a respeito do cristianismo baseado na primeira teologia sistemática de Wynne Gruden este livro abrange os mesmos aspectos essenciais da fé dando-lhe uma compreensão firme sobre sete tópicos principais eu estava dando uma lida ontem e eu percebi que é uma linguagem bem fácil fácil entendimento qualquer cristão até mesmo novo convertido consegue captar bem então vai falar sobre a doutrina da palavra de Deus a doutrina de Deus a doutrina do homem a doutrina de Cristo a doutrina da aplicação da redenção a doutrina da igreja a doutrina do futuro vou abrir pra você ver aqui um pouco aqui do sumário vamos lá então no primeiro momento temos aqui este sumário pra você entender quais são os aspectos aí os principais tópicos que ele vai abordar a parte 1 a doutrina da palavra de Deus parte 2 a doutrina de Deus parte 3 a doutrina do homem perfeito a criação do homem ser humano como homem mulher o pecado a doutrina de Deus vai abordar a trindade a criação a providência a anjos a oração perfeito a doutrina de Cristo na parte 4 ok na parte 5 a doutrina da que tá de cabeça pra baixo a doutrina da aplicação da redenção a doutrina da igreja parte 6 ok pra você ver aí parar aí o vídeo você pode ver aí os tópicos de cada capítulo parte 7 a doutrina do futuro ou seja escatologia percebe que ele usa nem o termo aqui escatologia pra realmente pra as pessoas que estão começando a doutrina do futuro é entendi então é uma linguagem bem fácil de fácil atendimento aí termina com a parte 7 da doutrina da escatologia bíblica a volta de Cristo milênio juízo final castigo eterno então ele segue uma linha reformada calvinista mas é interessante mesmo que você seja arminiano pra que você tenha uma noção de Gruden o que pensa Gruden o Engruden mesmo sendo reformado ok então eu abri aqui na página 153 três declarações que resumem o ensino bíblico da Santíssima Trindade feito diz assim por um lado a doutrina da trindade é um mistério que nós nunca poderemos entender completamente no entanto podemos entender parte da sua verdade resumindo o ensino das escrituras em três afirmações Deus é três pessoas cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus a sessão seguinte explicará cada uma dessas afirmações com mais detalhes Deus é três pessoas o fato de que Deus é três pessoas significa que o Pai não é o Filho eles são pessoas distintas significa também que o Pai não é o Espírito Santo eles são pessoas distintas além de indicar que o Filho não é o Espírito Santo essas indicações são vistas nas várias passagens citadas na sessão anterior bem como em muitas outras referências do Novo Testamento lemos em João capítulo 1 verso 1 e 2 no princípio era aquele que é a palavra ele estava com Deus e era Deus ele estava com Deus no princípio o fato de que a palavra o Logos que é vista como Cristo no versículo 9 e 18 estava com com Deus mostra uma distinção de Deus Pai em João 17 e 24 Jesus fala com Deus Pai sobre minha glória a glória que me deste porque minha marcha é a gente da criação do mundo mostrando uma diferença entre as pessoas um compartilhamento de glória e um relacionamento amoroso entre o Pai e o Filho antes de um mundo ser criado eu estava agora há pouco antes de fazer esse vídeo vendo um debate sobre a trindade um teólogo especialista em grego defendendo a Santíssima Trindade versus um testemunho de Jeová na internet defendendo o unitarismo olha não é para qualquer um não tem que ter muito estômago para entrar nesses debates mas o debate assim tinha um mediador achei muito um debate bastante bem civilizado essa expressão porque tinha um tempo em que o sujeito defendia um debatedor defendia a tese dele aí vinha um tempo determinado depois vinha a resposta do outro um tempo determinado ou seja ninguém poderia ofender ninguém ninguém poderia interromper a fala do outro aquela bagunça que a gente imagina que muitas vezes acontece em determinados debates mas esse debate está bastante civilizado interessante cada um defendendo sua temática você sabe que a doutrina da Santíssima Trindade é atacada plenamente pelos testemunhos de Jeová e os cristãos ortodoxos a defendem de mais aqui na página 155 cada pessoa da Trindade é plenamente Deus além do fato de serem três pessoas distintas a Bíblia também dá farto testemunho de que cada uma das pessoas é plenamente Deus em primeiro lugar Deus Pai é claramente Deus isso fica claro desde o primeiro versículo da Bíblia no qual Deus criou os céus e a terra é também evidente em todo o Antigo e Novo Testamento em que Deus Pai claramente é visto como o Senhor soberano de tudo e Jesus ora seu Pai no céu o fato seguinte indica que o Filho é plenamente Deus embora esse ponto seja explicado com maiores detalhes no capítulo 15 a pessoa de Cristo podemos observar de forma rápida várias passagens claras a essa altura temos em João 1 versículo 1 a 4 a afirmação clara da divindade plena de Cristo o princípio era aquele que é a palavra ele estava com Deus e era Deus ele estava com Deus no princípio todas as coisas foram feitas por intermédio dele sem ele nada do que existe teria sido feito nele estava a vida e este era a luz dos homens essa passagem se refere a Cristo como a palavra o logos o verbo e João diz que ele estava com Deus e que ele era Deus a palavra grega espela as primeiras palavras de Gênesis 1 no princípio e nos recorda que João está falando sobre algo verdadeiro antes da criação do mundo Deus Filho sempre foi plenamente Deus eu estava ontem aqui resseguilhando alguns trechos que eu vou dialogar com ele na parte de eleição para destinação ele procurando refutar aqui a questão da fé de que o arminiano precisa primeiramente crer ele disse que uma dos calvinistas pensou dessa forma que seria uma espécie de mérito para a salvação isso tira isso tiraria aquela questão da graça nesse termo justificado somente pela graça quando o indivíduo precisa ter fé para crer e aceitar Jesus como salvador aí fala aqui alguns trechos aqui ele diz uma declaração baseada em algo bom dentro de nós a nossa fé seria o princípio da salvação pelo mérito aí o sobrinho aqui porque eu vou no meu livro procurar obviamente desconstruir o argumento dele aqui perfeito aí eu subligo os pitópolis aqui objeções a doutrina da eleição é interessante que ele é honesto também então ele vai apontar aqui o que na concepção dele seriam inconsistências arminianas e ele vai apontar aqui também as objeções dos arminianos em relação a doutrina da eleição enfim o Engrudo é um teólogo honesto porque ele procura apresentar as várias linhas e ele vai ser honesto em dizer não eu fecho com essa aqui ok então isso é interessante perfeito tá aí mais uma obra interessante muito em conta muito barato então ainda que não seja exaustivo de mil páginas pra mim que eu ainda não tinha o Engrudo era o sistemático do Grude então pra quem não tinha nada já tem alguma coisa do Grude aí essa sistemática mais concisa uma linguagem mais simples mas não menos importante com quase 800 páginas fica essa dica aí diz pra mim nos comentários se você conhece se você tem o que você tem achado se você tem a outra exaustiva diz pra mim por favor quais foram as principais diferenças que você encontrou nessa sistemática em relação a capa dura exaustiva de mil páginas um pouco mais de mil páginas ok Deus abençoe até o próximo vídeo tchau 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 tchau